Boa tarde, para você que está chegando agora, seja bem-vindo ao nosso canal, aos inscritos gratidão sempre, muito obrigado por ter se inscrevido, agradeço de coração a cada um de vocês, pessoal hoje eu vou fazer essa pequena colheita aqui pessoal, mostrar para vocês um pouco do que eu estou colhendo, esse aqui é o experimentão aqui pessoal, experimentão orgânico, como vocês sabem não cresce muito, são pequenos, mas em compensação é muito gostoso, tem esse outro aqui, tem mais um aqui, aqui tem outro aqui, ó, caiu aqui, tem esse meu orgulho que a gente tem de colher aqui para a gente planta, né gente, é muito bom, olha só, olha que beleza, minha abóbora, gente, eu estou sozinha, gravando sozinha, tá, então tá meio difícil aqui para gravar, mas vocês relevem aí se tiver alguma coisa é errada aí, tá, meu amor, meus amores, olha só, já estou chegando lá, agora vamos colher aqui umas folhinhas de couve, olha como está lindo meu couve, vamos colocar, dar só uns beliscãozinhos com os beliscãozinhos nela, tem umas folhinhas aqui que não está muito não, está muito boa essa aqui não, essa aqui está mais, essa aqui está mais, gente, isso aqui é tão bom, muito bom refogado, refogado, isso aqui é muito gostoso, não, esse daqui não está muito legal não, eu deixo aqui para que vira tudo, eu vou colher aqui alguns quiabos, né, que eu gosto muito no feijão, bom é no feijão verde, né pessoal, é muito gostoso no feijão verde, eu plantei ali, eu plantei ali um bocado de feijão verde, aqui tem mais, gente, a gente vai gravar sozinha, a gente não sabe nem para onde está indo o celular, olha só, olha só aqui, quiaba aqui, o bom da gente plantar é isso, né, o que a gente colhe, é muito bom, olha só, o que a gente já vem colhendo, agora eu vou colher aqui algumas pimentas, aqui, gente, eu não sei o nome dessa pimenta não, que essa pimenta aqui foi o que eu ganhei, esse pezinho, vou até deixar alguns aqui para fazer semente, para fazer molda, aqui, vamos colher aqui, o coentro, olha como o coentro está bonito, gente, se vocês soubessem o cheiro que está aqui, aqui, nossa, muito cheiroso, um cheiro, um cheiro, um cheiro, até o fundo muito grande, porque o coentro, ele, quando ele é plantado assim, orgânico, sem nenhum produto químico, ele cheira, né gente, cheira muito, pronto, esse aqui, esse aqui dá para me passar, a semana, que eu não gosto de, de arrancar ele tudo e não, vou colocar aqui, colocar aqui na minha cestinha, olha pessoal, que cestinha linda, gente, eu estou dando pausa, porque no celular não é muito bom de gravar não, vou colher aqui na mão, olha só, que belezura, eu acho que é os passarinhos, que ficam fazendo uma capinha, agora eu vou levá-la para a cestinha, gente, deixa eu ajeitar aqui na cestinha, porque está tão linda, chega a dar orgulho de ver, olha só pessoal, olha só, agora eu vou colher mais, vou pegar ali a banana, banana, eu tirei antes de gravar, porque ia ficar ruim de eu tirar o cacho e ao mesmo tempo segurar a câmera, mas está aqui para vocês verem, olha só, que eu tirei daqui, olha, cadê, aqui, olha aqui, está vendo pessoal, eu arranquei a gorinha, agora eu vou levar lá para a cestinha, está bom, coloquei aqui, porque onde a banana está, fica um pouco distante da cestinha, então por isso que eu dei uma pausa na câmera, está bom meu amor, agora vamos ver o que a gente vai colher mais, aqui está a macaxeira pessoal, eu dou uma acelerada novamente, para ficar mais, mais rápido, olha só, gente, isso é muito bom, é isso aqui que eu sempre sonhei, em plantar as minhas plantações, por causa disso aqui, gente, a gente, a gente plantar e colher nosso alimento, essa macaxeira aqui, gente, esse papasso fica papo, olha só, está vendo pessoal, pessoal, o vídeo de hoje foi minha pequena colheita, deixe seu like, compartilhe, se inscreva no canal, e até o próximo vídeo.